Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade à análise dos resultados que o F2 nos apresenta. Dessa vez a gente vai falar aqui das reações de apoio e dos esforços cortantes que nós temos aqui nessa viga. Então, como que a gente faz para ver esse cortante que a gente tem? A reação de apoio a gente já viu, o que é por meio do display ali a gente consegue ver. E a cortante a gente pode vir aqui nesse botãozinho, Sheer Force. Então a gente consegue ver aqui quais são as cortantes. Essa cortante pode ser obtida facilmente, depois que a gente determinou lá qual que é os momentos fletores que a gente tem na nossa viga. Principalmente o momento fletor aqui negativo. Então com base a gente pode calcular qual que é essas reações que a gente tem, essas cortantes, na verdade, que a gente tem na nossa viga. Como que a gente vai fazer isso? Vou vir aqui no AutoCAD, que eu já deixei aqui montado o esquema da viga, vão de 3,20, 4,80 à direita. Aquele mesmo esqueminha estrutural. E aqui eu tenho esse esforço cortante no primeiro tramo e no segundo tramo. Aqui a gente faz somatórias simples de esforços. Então o nosso RA mais nosso RB vai ser igual a 12 vezes 3,20, que é o quê? É a nossa carga distribuída aqui, os 12 kN por metro, vezes o tramo que a gente tem aqui de 3,20. E aqui 12 vezes 4,80. E aí a gente tem então a carga total, que é 38,4 kN e 57,6 kN no segundo tramo. Então aqui nós vamos chamar o RB, que é esse primeiro apoio aqui. Nós vamos ter ali o quê? Nós vamos ter 38,4 vezes 1,60, que é o meio aqui, o nosso braço de alavanca. Então a gente vai ter a força sendo aplicada nesse pontinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma setinha aqui. Então eu vou ter essa situação aqui. Deixa eu pegar a seta. Então eu vou ter essa situação aqui. Eu vou ter toda a minha carga atuando nesse ponto. Então eu vou ter esse valor aqui de 38,4 atuando aqui no centro. Se eu pego essa distância daqui até aqui, como a cota é muito grande, mas se eu pego a distância, eu tenho 1,60, que é o centro aqui até esse ponto. Então em relação a esse ponto aqui, o momento que vai ser gerado aqui vai ser 38,4 vezes 1,6. Isso daqui vai ser menos os 26,88, que a gente obteve aqui de momento negativo, dividido por 3,20. Então vai ser 3,2 RB, que seria isso aqui. Eu já passei aqui dividindo direto. Então se a gente faz esse cálculo aqui, 38,40 vezes 1,6 menos 26,88, nós temos aqui um valor então de 3,456 dividido por 3,20, eu tenho aqui 10,80. Então o nosso RB, que é a reação de apoio nesse ponto aqui. Então eu tenho aí 10,80. E o meu RA, que é aqui no engaste, eu vou ter o quê? Vou ter 10,80 menos os 38,4, que é RA mais RB igual a 38,4. Determinei o meu RB, o RA é a diferença entre esse valor e esse. Então 27,6. Se eu venho aqui no F2, 10,80, 27,6 negativo. Então está ok, está igual aí. Agora para o lado do segundo tramo aqui, eu vou ter 12 vezes 4,80, que é o vão vezes a carga. atuando aqui no centro, eu vou ter 2,40. Então 4,80 por 2, 2,40. Então tem aqui 12 vezes 4,80. Então 12 vezes 4,80, eu tenho 57,6, vezes 2,40, mais 26,88, que é o momento que eu tenho ali na minha viga. Na verdade, isso aqui é menos 57,6, vezes 2,40, mais 26,88, que é o meu momento. Isso daqui dividido por 4,80, então que é o comprimento do meu tramo ali. Então deu 23,20. Nesse ponto aqui, eu tenho uma cortante aqui de 23,20. Se eu pego aqui no F2, 23,20. E qual que vai ser o meu RA, qual vai ser a minha reação de apoio aqui nesse ponto? Vai ser o 57,6 menos os 23,20, que deu 34,4. Então 34,40, que é o valor que eu tenho aqui em cima, 34,4. As reações de apoio, logicamente, o que eu vou ter? Se eu tenho uma cortante de 10,80, obrigatoriamente eu vou ter aqui uma reação de apoio de 10,80 também. Então eu só tenho esse esforço aqui de cortante. Do lado de cá, eu vou ter uma reação de apoio de 23,20. Tem uma cortante aqui de 23,20. A reação de apoio também vai ser 23,20. Então, esses valores aí que eu tenho de reação de apoio. Já aqui no centro, o que eu vou ter de reação de apoio? Eu vou ter 62 kN, que vai ser o quê? Vai ser a soma desses 34,4, mais esse 27,6, que dá aqui 62. Então, se eu tenho uma cortante aqui de 26,7, e aqui em cima ela passa a ser de 34,4, eu tenho que somar essas duas reações aqui, essas duas cortantes aqui, para ter a reação de apoio. Então, eu tenho somas aí de valores só. Então, deu 62 kN. Nada mais é do que somar esse com esse. E aqui a gente tem a reação de apoio, então, com base nessa cortante. Então, dessa forma aí que a gente verifica os cálculos que a gente fez aí, tanto de reação de apoio, quanto de cortante que a gente tem no F2, comparado aí com um cálculo simples que a gente vê lá em resistência dos materiais, no começo do nosso curso de engenharia, lá pelo quarto período, mais ou menos, quinto período, quase na metade, na verdade, do curso. E a gente tem, então, esses resultados aqui. A gente valida que o F2 está correto e a gente também. Aqui a mão. Então, os dois resultados bateram. Eu monto aqui o gráfico de cortante também. Então, 10,80, 27,60, 34,40, 23,20. O sinal negativo aqui pouco importa para a gente, na verdade. E as reações de apoio, 10,80, 62 e 23,20, que é de acordo com as cortantes que a gente tem aqui. Então, era isso que eu tinha para mostrar nessa nossa aula aqui sobre a reação de apoio e cortante. Se gostou do conteúdo, já deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí e ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente estiver postando novos vídeos. Em breve, a gente vai estar começando um novo minicurso aí, que será provavelmente um minicurso de fundações. E por esse vídeo, então, é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos. Tchau. 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 Tchau.